A CIDADE NO BRASIL 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 Seguro, acho que tem que cortar um pouquinho aqui, porque sim, não vai ficar. É, só vai ficar assim. Me ajuda a segurar, a ver se ela fica com o daquilo. Acho que me ajuda a colocar aqui. Mas tem que segurar aqui, tá? Mas é... Eu, a gente está fazendo aqui. Você sabe como é que é, que é a brisa de brisa, a brisa de brisa, os péssimos na v swimming. Onde está o brisa de brisa de brisa de brisa de brisa de brisa? Onde está a brisa de brisa de brisa de brisa de brisa? Só o ar lá! Obrigado. 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 Obrigado.